Olá a todos, estamos aqui para analisar e investigar o desenvolvimento recente do caso de Ana Sofia. Desde o início, temos acompanhado de perto esse caso angustiante que tem mantido a sociedade alerta. Neste vídeo, estamos acompanhando de perto o desenvolvimento do caso de desaparecimento de Ana Sofia, uma situação que tem intrigado a todos nós, e que está sendo investigada de forma intensiva pela polícia. Desde o início, mostramos o apelo da família de Ana Sofia, uma mãe humilde que busca respostas. O desaparecimento de Ana Sofia, uma menina de 8 anos, completa dois meses no dia 4 de julho. Essa história começou com a humilde e simples família dela, pedindo ajuda desesperadamente. A família, inclusive, chegou a ser investigada pela polícia, mas até agora, as respostas têm sido escassas. Hoje, temos uma mobilização policial em andamento na cidade de Bananeiras, onde a menina desapareceu. Uma equipe da capital e uma equipe de divisão de homicídios de João Pessoa, estão conduzindo uma operação urgente. Isso demonstra a seriedade com que a polícia está tratando esse caso. Agora, completam-se dois meses desde o desaparecimento, e as autoridades estão trabalhando incansavelmente para esclarecer esse trágico evento, que, infelizmente, sugere um possível homicídio. Há uma grande mobilização policial em Bananeiras, onde o caso ocorreu. Uma equipe da capital, João Pessoa, juntou-se à investigação, indicando a seriedade do caso. As informações até agora apontam para um desfecho trágico, indicando a possibilidade de um assassinato. A polícia está agindo com cautela, e tem motivos sólidos para conduzir essa operação, como mandados de busca e apreensão. Pelo menos três pessoas, que tinham alguma relação com Ana Sofia, estão sendo ouvidas na delegacia. As informações disponíveis até o momento apontam para uma operação urgente em andamento. A polícia civil obteve mandados para aprofundar a investigação, e pelo menos três pessoas estão atualmente na delegacia, todas com relações próximas a Ana Sofia. Uma das figuras em foco é uma professora que já foi mencionada anteriormente no caso, lembramos que ela trabalhava na escola onde Ana Sofia estudava. No entanto, agora a polícia está voltando sua atenção para a casa dessa professora. Recordamos que uma das pessoas que prestou depoimento à polícia no início da investigação, foi uma mulher que é babá, que trabalha com a professora da escola onde Ana Sofia estudava. A casa da professora já havia sido alvo de buscas anteriormente, e a presença de uma pessoa misteriosa na entrada da casa gerou especulações. Apesar das análises anteriores, a polícia agora voltou à casa para uma operação sigilosa. É importante ressaltar que, mesmo no início das investigações, havia uma imagem capturada de uma pessoa misteriosa, entrando na casa da professora. Essa imagem levou a especulações sobre a possibilidade de ser Ana Sofia. No entanto, a polícia negou essa conexão inicialmente. Agora, eles estão revisando essa possibilidade, o que indica que algo novo pode ter surgido nas investigações. A polícia parece estar buscando respostas concretas, talvez até mesmo uma confissão do verdadeiro assassino ou assassina, para finalmente esclarecer o que aconteceu com Ana Sofia. No entanto, com o passar do tempo, encontrar o corpo da vítima se torna mais difícil, a menos que haja informações precisas. A polícia parece estar convencida de que Ana Sofia possivelmente foi vítima de homicídio. No entanto, a investigação enfrenta dificuldades devido à falta de pistas concretas. A menina não tinha celular nem conta bancária, o que torna a investigação desafiadora. Essa é uma investigação difícil e delicada, pois Ana Sofia não tinha celular nem conta bancária, o que torna mais difícil rastrear suas atividades e contatos. No entanto, a polícia está determinada a trazer justiça para esse caso. Ainda é incerto se a presença de Ana Sofia na entrada da casa da professora foi confirmada ou descartada, mas o fato de a polícia retornar ao local indica que algo relevante pode ter sido descoberto, ou que novas pistas surgiram. É importante ressaltar que até agora não há acusados formalmente, apenas suspeitos, e a polícia está trabalhando com muito cuidado. A operação em andamento sugere que estão buscando evidências mais sólidas para avançar nas investigações. A investigação está em andamento, e, à medida que mais informações se tornarem disponíveis, estaremos atualizando vocês. Vamos continuar acompanhando de perto este caso que tem comovido a todos, e esperamos que as autoridades possam finalmente esclarecer o que aconteceu com Ana Sofia. Este é um caso profundamente angustiante e complexo que tem mantido a sociedade em alerta, e é importante abordar algumas críticas e preocupações em relação a ele. Demora nas investigações. O fato de que dois meses se passaram desde o desaparecimento de Ana Sofia sem respostas claras levanta questões sobre a eficácia das investigações iniciais. É crucial que as autoridades ajam rapidamente em casos de desaparecimento de crianças. Investigação inicial da família. A investigação da família de Ana Sofia pela polícia, pode ter tido um impacto negativo na busca pela verdade. Isso pode ter desviado recursos e atenção da investigação principal. Falta de informações claras. A falta de informações concretas sobre o que aconteceu com Ana Sofia, é altamente preocupante. A sociedade tem o direito de saber o que está acontecendo, e as autoridades devem ser mais transparentes em relação ao progresso da investigação. Possível negligência na segurança. Se houve uma pessoa misteriosa entrando na casa da professora de Ana Sofia, isso levanta preocupações sobre a segurança das crianças na comunidade. As autoridades devem garantir que todas as medidas de segurança adequadas estejam em vigor. Impacto na comunidade. Um caso como esse tem um profundo impacto na comunidade local. A incerteza e o medo afetam não apenas a família de Ana Sofia, mas também todos os residentes da área. É essencial que as autoridades ajam de forma a proteger o bem-estar mental e emocional de todos os envolvidos. Comunicação limitada. É vital que as autoridades comuniquem de maneira eficaz com a imprensa e o público. A revisita à casa da professora, após negações iniciais de conexão com Ana Sofia, levanta questões sobre a consistência das informações fornecidas às partes interessadas. A reviravolta na investigação. O fato de a polícia inicialmente negar qualquer ligação entre a presença de uma pessoa misteriosa na casa da professora e Ana Sofia, e agora voltar sua atenção para. Essa pista, suscita preocupações sobre a coerência e a eficácia das investigações. A presença de suspeitos próximos, o envolvimento de pessoas próximas a Ana Sofia, como a professora e a babá, levanta questões sobre a segurança da criança e sobre quem realmente poderia estar. Envolvido no caso. Desfecho necessário. A demora na resolução deste caso é dolorosa para a família e para a comunidade. Todos esperam que a justiça seja feita, e que o desaparecimento de Ana Sofia seja esclarecido de uma vez por todas. É fundamental que as autoridades e a polícia trabalhem com a máxima eficiência e transparência nesse caso, para proporcionar algum conforto à família e à comunidade angustiada, e finalmente trazer. Justiça para Ana Sofia. Estamos acompanhando de perto, e esperamos trazer mais informações assim que nosso repórter no local nos atualizar. Este é um momento crucial na busca pela verdade no caso de Ana Sofia, e todos esperamos que a justiça seja feita.